Salve, salve rapaziada, quem que tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo e rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de Doors. O script vai estar aqui na descrição, lá no meu site, um anúncio por página. Se você não sabe usar o script, não sabe pegar lá no meu site, é aqui na descrição, eu deixo os tutoriais também numa playlist, caso você não saiba fazer isso. Muito obrigado a todos os membros, hrechitado e LuckySC. Entra em algum jogo e executa o script e venha conosco, bora. Bom, rapaziada, quando você entrar no jogo e executar o script, ele vai aparecer isso daqui, MS Hub, tá? Ele tem esse mousezinho aqui, então se você não conseguir mexer aí, você pode usar ele e habilitar aqui, que fica melhor, beleza? Bom, vamos passar aqui, como vocês podem ver, o script é bem grande, ele tem muitas funções aqui, né? Tem até pro Floors, que é o Super Hard Mode e o Day Rooms. Então se você for jogar algum desses dois modos aí, tem várias funções lá dentro, provavelmente deve ser a maioria dessa manha aqui, como avisar quando vem entidade e etc. Aí vamos passar aqui, né? Primeiro vamos vir aqui nas configurações e ter como você configurar. Depois de você configurar o script inteiro aqui do jeito que você quiser, você pode salvar uma configuração pra ele. Por exemplo, esse daqui é o modo normal, então eu vou vir aqui no config name, vou botar normal, mode, e vou criar uma configuração. Como vocês podem ver, criou aqui em cima. Aí vai estar aqui na minha lista e eu posso dar load nela, posso ressalvar uma configuração em cima dela, deletar, ou botar aqui no auto load, que é basicamente quando ele já executar o script, ele já vai carregar aquela função ali. Aí aqui tem o theme e etc, você pode mudar a cor do script aí, vai de você, beleza? Eu não vou mudar não. Tem o botão de você abrir e fechar o script, que é pra você abrir e fechar, tá? Se você estiver no mobile aí, você vai ter que pegar um script de keyboard, infelizmente. Se você não sabe nenhum aí, no canal tem um. Eu postei um script de teclado aí pra mobile, então se você quiser usar ele aí, vai lá no meu canal. Aí, ó, tem como você fechar a GUI e abrir ela, tá? Eu vou deixar outro botão, porque esse botão aqui tá complicado, ó, enter, pronto. E quando eu aperto o enter, ele sai da minha tela, meu mouse volta. Quando eu volto, meu mouse, o cursor fica aparecendo. Você pode botar um cursor customizado ou não. Então, vamos passar aqui nos itens. Primeiramente, tem os itens. Tem como você pegar alguns itens só client-side, que é só pra você, tá? Aí você pode pegar vitaminas, vitaminas infinitas, crucifixo, ó, um scanner, tablet. Ó, cliquei ele em get item. Como vocês podem ver, tá bem aqui, ó. Eu não sei o que esse bagulho faz. Eu acho que ele avisa quando tá vendo uma entidade, né? Ah, nossa, esse negócio aqui é bom, hein? Aí sim, aí eu botei fé, véi. Aí eu botei fé mesmo. E tem como você pegar vários itens aqui, tá? Eu não sei se funciona mesmo o crucifixo, se ele funciona, pega o bicho mesmo, você não morre. E provavelmente acho que sim. No Flores, as mesmas funções aqui vão ter algumas específicas. Como, por exemplo, aqui na main tem como você tirar algumas entidades. Como, por exemplo, vou deixar o jogo sem gates, etc. Aqui no Flores vai ter algumas funções dessa. Aqui no visual tem como você mudar o FOV do jogo, tá? Tem como tirar o shake da câmera, que é aquele chacoalho. O Freecam, caso você queira ir, vai de você. Fulbright, que ele deixa o jogo bem claro. Olha aí, fica bem da hora. Você consegue enxergar o jogo aí, da onde você quiser. Aqui no ESP, é o ESP de entidades. Aí ele vai mostrar o ESP quando ele estiver vindo. Por exemplo, quando aparecer aquele bicho que faz psst. E ele vai mostrar onde tá o bicho, beleza? Aí você habilita o ESP item, como você configurar ele também, botar a cor e etc. Tá? Vai de você aqui. Aí ele fica o ESP em entidades, players, nas portas, nos itens. É só você selecionar aqui o que você quer, tá? Por exemplo, entidades, eu quero que ele habilite. Nos players, nas portas, nos... Eu quero nos itens, no ouro e no miscelâneos. Pronto. Aí eu vou habilitar o ESP aí. E sempre quando vier algum item, ele vai mostrar o ESP disso daí pra mim. Aqui no Cheats, tem como você remover algumas entidades. Por exemplo, remover o Screech, o Teemo Jumpscare, o Routing. Isso daqui, mano, tira a graça do jogo. Mas só se você quiser farmar dinheiro. Se você quiser farmar dinheiro, muito. Essas funções são boas aí pra você usar no jogo em si, tá? Aqui no Avoiding, que é basicamente, tá ligado? Ele vai tirar alguns bichos. Por exemplo, o Rush ou o Ambush. Ele vai tirar ele, ele vai deixar no Void aí. E tem como você botar aqui o God Mod ou No Clip. No Troll, tem como você fazer algum som aqui, tá? Você pode botar aqui Fire Cutscene, Crash. Tem como você crashar alguns players aí. Mas aquilo dali, eu não uso não. Tem como você botar o Anti-Entidade. Que ele vai, tipo, tirar a entidade pra você, tá? Eu não sei que entidade é essa aqui, o Seek. Mas ele vai tirar os braços do Seek aí, tá? Se você quiser tirar aqui. Tem um Anti-Doop, um Anti-Snare. Aí ele fala aqui, não clica quando você estiver jogando o coração do minigame, tá? Isso daqui ele vai fazer você ganhar automaticamente minigame. Então você pode botar aqui pra ele sempre ganhar um minigame lá do nível, acho que é 50, se eu não me engano é. Vindo aqui, tem os players. Mano, isso daqui é pra você movimentar, tá? Eu gosto de deixar aqui o Speed Boost sempre no máximo. Ó, fez um chi aí. Só que o bicho não apareceu, não. Tem como remover a aceleração, tá? E o Fly pra você voar. Eu não ligo esse Fly aqui não, porque ele vai te dar rollback, beleza? Então não deixo ele. Tem como você botar aqui também algumas coisas do seu personagem, como no Clip, pra você atravessar as paredes, reviver ou resetar ele. Beleza? O no Clip é o N, então você vai apertar o N aí, só que vai abrir esses settings aqui, entendeu? No Motor Replication, basicamente mano, ele vai modificar o seu corpo. Não tem como eu mostrar pra vocês aqui, tinha que ser outro player, né? Mas ele vai deixar aqui as suas pernas, o corpo aí, do jeito que você quiser. Vindo aqui, na Main, tem o Auto. O Auto pra você jogar de novo ou sair pro lobby automaticamente. Auto Libre Code, ele já vai usar o código da biblioteca. Padlock, eu não sei o que é. E Breaker Box, que eu acho que ele vai ativar a caixa de... Que é o último level lá, eu esqueci o nome dela. Tem como você notificar aqui quando vier alguma entidade. Ou notificar no chat aqui, se você estiver jogando com alguns outros players. Tem aqui a mensagem, aí você bota aqui, a entidade tá vindo. Aí você botou essa mensagem aí. Quando a entidade vir, ele já vai mandar no chat automaticamente pra mim. Quando vir, eu vou mostrar pra vocês. Aqui no Micelâneos, tem o tirar as cutscenes. Por exemplo, aquela quando você tem que correr, ele tira a cutscene. Low Detail. Olha aí, mano. Ele deixa o jogo todo low poly. Eu acho bonitinho, mano. Eu não acho feio, não, véi. O jogo, ele tem os gráficos bonitão. Se você desabilitar de novo, olha e volta. Tem como tirar os gates. Tem como tirar o puzzle da porta. Eu acho que é o dos quadros. Ó, o lighter ali. Como vocês podem ver, apareceu um Wesp, ó. Tem um lighter bem aqui. Eu não consigo pegar, mas se eu ativar o N... Aí sim, ó. Consegui atravessar a parede aqui. É, o Wesp não botou a chave, não. Esse vagabundo. Tem como tirar a porta do esqueleto também. Ele vai tirar os cadeados da porta A000, que eu, se eu não me engano, você consegue ir lá pro The Floors. Ou The Rooms, não sei o nome, esqueci. Tem como você sair instantâneo. Eu acho que quando você morre, ele já sai. Tem como entrar de novo, daí ele vai restartar. Ou o lobby, que ele vai teleportar você pro lobby. Tem aqui o beta. Isso daqui tá em beta. Aí ele fala aqui, por favor, não faça nada enquanto ele está indo pra porta 50, tá? Senão ele vai quebrar o script. Ele vai dar erro. Então se você quiser farmar automaticamente, você pode ligar aqui, ó. E ele vai começar a fazer, ó. Como vocês podem ver, ele que tá fazendo pra mim, mano. Não tô fazendo nada, tá? Ele se esconde, ele faz tudo pra você. Então fica tranquilo, mano. Eu só recomendo você abaixar a speed aqui. Nossa, ó. Ele tirou o bicho pra mim. E, mano, essa função aqui é muito boa. Ele fica farmando aí. E eu acho que se você vir aqui também, ó. Ligar aqui no Auras. O loot aura, ó. Entidade. Ó, o Rush tá vindo ali. Ele avisou pra mim quando o Rush veio. E ele já vai entrar pra mim no armário automaticamente, tá? Não preciso fazer nada. Se eu ligar aquela função de autoplay. Olha, nunca vi essa função em nenhum outro script, viu? Esse script aqui é privilegiado. Ele não tem key também, viu, rapaziada? É bom demais. Aí, se você vir aqui no Aura, você pode ligar o loot aura. Tem como você ignorar algumas coisas. Por exemplo, isqueiro ou lanterna. Eu vou botar aqui. Liguei o loot aura. E qualquer armáriozinho que vier perto de mim, ele já vai lootear, tá? Só que tem que tá pelo menos perto. Tem como você também botar o aura pra ele ativar automaticamente o livro. Pegar o livro da biblioteca. Ou aquelas alavancas. Tem o level aura também, que é as alavancas normais. Locked door aura aqui. Ele já vai abrir a porta fechada, trancada, quando você tiver, tá? Só que eu acho que você precisa aqui, ó. Você bota o item que você vai usar nele. Você pode usar a chave ou o lockpick aí. Aí, aqui do lado do aura tem a man. Tem como você usar instantaneamente. Por exemplo, ele vai usar instantânea a chave quando vier alguma porta com cadeados. Aí, quando ele vier alguma porta com cadeado, ele já vai usar instantaneamente, senão você não precisa apertar nada, tá? Orra, quase eu morri. Eu jurava que eu ia morrer agora aqui. Oh, não. A pilha de ouro ali, véi. Que isso, mano. Vai deixar lá. Tá bom que quando ele passa perto dos armários, ele usa aqui, né? Não vai ser sempre que ele vai pegar. Se você tiver usando esse negócio aqui pra fazer automaticamente até a Doors 99, tem alguns que ele não vai pegar, tá? Porque tá muito longe o Pick Up Aura, o Loot Aura. Bom, eu queria mostrar pra vocês também aqui o Floors. Só que pensa no Floors, nesse main aqui. Vai ter basicamente a maioria dessas funções aqui. Eu acho que só o Outdoors aqui que não vai ter, mas entidades, notificar entidades, ESP, ou ajudar você a tirar algumas entidades. Pode ter certeza que ele vai ter, sim. Se você quiser usar ele pra ajudar mesmo você que tá com dificuldade de passar do jogo, eu recomendo você botar aqui o Loot Aura, ou notificar entidades, tá? Isso daí já ajuda muito. Agora, remover as entidades, etc. Perde um pouco da graça do jogo. Só se você realmente for farmar dinheiro, beleza? É isso, tá, rapaziada? Funcionando perfeitamente. Ele literalmente vai até a porta 99. Ele vai pegar o código da biblioteca e ele vai fazer tudo pra mim. Pode ser que ele dê um pouquinho, ó. Ele demora um cadinho aqui, porque provavelmente eu botei esse speed aqui, né? Mas olha aí, ele fica farmando aqui pra mim e ele vai até o final, beleza, rapaziada? É isso, funcionando perfeitamente. Muito bom mesmo. Usem aí da forma que vocês preferirem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. Ai, o jogo tá sem som, mano. Agora que eu vi.